Olá meus amigos, estamos aqui para o banco com os meus amores, então vou mostrar um pouco para vocês como é que funcionam as coisas aqui na China, hoje é um dia que está frio, nem tanto né, porque ainda andamos de chinelos e tal, mas tem vezes que piora muito, 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 mas é isso aí, eu só vou ficar à espera, beijo!